Muita coisa pra falar aqui, mas eu quero que você comece com esse aprendizado, né? Que eu soube aí por um vídeo seu do Instagram, depois vocês correm lá no Instagram do Beto, que esse é um dos maiores medos de um velejador, quando você acha que você tá no caminho certo e aí de repente tem uma pedra no caminho ou algo inesperado. Conta aí pra gente. Mas, na verdade, as pessoas me perguntam muito se eu não tenho medo de tempestade, se eu não tenho medo de tuarão, esse tipo de coisa que é o imaginário das pessoas, né? Eu, depois de 40 anos velejando, várias viagens, eu entendi que o maior medo ou a maior cilada que a gente pode ter na vida, não só no mar, é você achar que você tá seguro e, na verdade, você tá perdido e não sabe que tá perdido. E quando você não sabe que você tá perdido, as suas defesas estão totalmente abertas, né? Você não tá alerta, você não está atento. Ao contrário de uma tempestade, só pensar numa tempestade emocional, um relacionamento, você tá atento a você, ao que você tá sentindo, né? Então, no mar, você imagina se você tá velejando numa área que tem corais, pedras, e você acha que tá numa outra região, porque você errou a navegação, então você tá numa outra situação de risco, mas você não tá preparado pra um impacto ou pra ter atenção com as pedras. E aí teu barco bate, você afunda, e, na verdade, não era uma tempestade, era uma situação razoavelmente tranquila, mas pelo fato de você tá desatento... Tem até algumas imagens ali do Beto, pra quem está nos assistindo, pra quem está nos ouvindo, ele tem umas fotos aqui belíssimas. A gente fez uma regata de Miami e Nova York, também é um barco que a gente feleja, um barco sem cabine. Beto, e já aconteceu disso, assim, de uma pedra? Sim, esse testemunho meu, ele parte de um acidente no Caribe, eu bati num banco de coral à noite, nós estávamos... Nossa, à noite! É, e o barco quase afundou, e foi uma desatenção, não era uma situação, teoricamente, de alto risco, mas era uma situação onde a gente se distraiu e furamos alguns... O barco afundou? Não, não afundou, porque tem dois cascos, ele já é preparado pra isso, né? Então, cada casco tem cinco divisões, então se bater entre a água só em um quinto do volume de um casco, então ele não vai afundar. Mas foi uma situação super, né? E foi uma grande lição, foi na primeira viagem, foi em 94. Depois disso, aconteceram outras viagens, eu fui pra Antártica num barco, como vocês viram aqui, né? A gente atravessou o Drake, a única vez que um barco sem cabine chegou na Antártica, todo mundo achava que nós íamos desaparecer no oceano, que nós éramos loucos, mas não, a gente passou dois anos estudando, e quando a gente cruzou o Drake, né? Com essa passagem da América do Sul pra Antártica, nós cruzamos preparados, atentos, conectados, com dois centros de meteorologia nos ajudando. Poderia dar errado, sim, mas nós estávamos conscientes, né? Olha só os lugares. É, situação... E a cada aventura, mais aprendizados, né? Cada viagem, aventura e mora em São Paulo. Entendi. Então, mas a questão é essa, né? A segurança é uma coisa muito relativa, né? Porque a gente vai falar muito aqui sobre medo, porque eu acho que o Marcos tem muito a falar, né? Como psicólogo, né? Deve atender muitas pessoas, deve ter o próprio histórico, a sua própria vivência, mas é relativo, porque quando você está dentro de um propósito, você não sente medo, porque você sente que você está, vamos dizer, no fluxo. As coisas estão acontecendo pra colaborar, né? Pra que as coisas deem certo e você sente que as coisas estão acontecendo. A gente sabe quando a gente está numa maré favorável, né? Na vida. E como é que você vai sentir medo? Se você tem uma ideia, um ideal, se você tem um ponto a chegar, um objetivo, objetivo, os percalços, eles são muito mais bem-vindos, vamos dizer assim, do que aqueles que você está num momento da tua vida que você está muito mental, que você está inseguro, que você está... não sabe o teu propósito. Aí sim você vai ter insegurança e medo, né? Não propriamente de algo objetivo. Pode ser melhor.